Música Eu espero a hora pra chegar Como o avesso da partida E a alipia de um encontro No espelho de uma despedida E o que dizer do sol Que brilha bem a noite Estrela da escuridão Dia do meio dia Eu digo por tudo o que sinto Pra que de uma vez você entenda Que nunca em minha vida Eu deixei de te amar E o tempo vai fazer com que eu Me esqueça de você E o tempo vai fazer com que eu Eu espero a hora pra chegar Como o avesso da partida E a alegria de um encontro No espelho de uma despedida E o que dizer do sol Que brilha bem a noite Estrela da escuridão Dia do meio do dia Eu digo por tudo o que sinto Pra que de uma vez você entenda E o tempo vai fazer com que eu Me esqueça de você E o tempo vai fazer com que eu Me esqueça de você E o tempo vai fazer com que eu E o tempo vai fazer com que eu E o tempo vai fazer com que eu Me esqueça de você E o tempo vai fazer com que eu Me esqueça de você E o tempo vai fazer com que eu Me esqueça de você E o tempo vai fazer com que eu Me esqueça de você E o tempo vai fazer com que eu O tempo vai fazer com que eu Me esqueça de você E o tempo vai fazer com que eu 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 Céu de luz Vamos de novo Dia sol nascente Eu vim pra contar minha tristória E a garota me abandonou Numa estação de fé Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Eu vou bater, eu vou bater Eu vou quebrar A tua janela Vola Vola o céu de luz Pela tua E muda Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Vola o céu de luz Vola o céu de luz Sobre o céu de luz Se torna-lhe E quando Vola o céu de luz Você foi Me arranja uma bebida Forte E uma companhia Na cama Sobre o céus e morre Sobre o céus e morre A dança das meus lábios Tobre o céus e morre Então eu me ensara Fora a dança das meus lábios A dança das meus lábios Fora a dança das meus lábios Is this you, my brother? Que me lembra ao meu destino Existe uma palavra Que me diz que eu sou sozinho E o amor é Sobe o céu de glúteos Sobe o céu de glúteos Eu danço pra meus lágrimas Sobe o céu de glúteos Todo o ambiente está só Sobe o céu de glúteos Descobre o céu de glúteos O céu de glúteos E o céu de glúteos O céu de glúteos Legenda por Sônia Ruberti